Obrigado. 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 ir Alhamdulillah. 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 Naitakthth, Mr. Jangoim Gumbhir, Jangoim Hashan. Naitakthth, 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 Naitakthth? You are ready to talk something? Of course, of course, why not? Of course, of course, of course, of course. Regarding what? Departamento, I think a lot of ways of speaking. Sir, sir, listen, sir. Você tem que falar sobre qual classe do nosso departamento? Qual é a sua classe? Você tem que falar sobre qual classe do nosso departamento? Você tem que falar sobre o nosso departamento? O meu departamento? Nosso departamento, gente. Sim, sim. No outro? Ele tinha as 12 classes, sire. Qualquer classe? No, não são todos. Lá uma aula de marketing, É uma aula de marketing, Com quemército tinha uma colada de uma colada, ele estava de em casa, o que? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Você ouviu a Dilip Kumar, para ouvir a tua colada? Sim, eu ouviu, eu ouviu. Por favor, diz não sua colada, você vai falar. Nós somos apenas um colada de uma colada, nós estamos aqui não vamos lá. Sim, você Heiliu, eu não vou com mim. Você já fez um colada? Com licuado, sim. Ok, muito obrigado. Com licuado, você agora ouviu a seu colada? Obrigado. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah sir. We are okay sir. And now we are very delighted to see you sir. Yes sir. ... When did you start a normal semester? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Eu vou começar a fazer a minha introdução. Eu vou fazer a minha introdução. Eu vou fazer a minha introdução. Sim, eu sou a minha introdução. Eu sou o professor Daga Iman College. Eu sou o professor Daga Iman College. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saabvoti, não serum !! Saabvoti, tanto preparado a minhaBU. E porque, desde que a gente acredita os que estão falando como falar com o méXinhinhop, Elas que deixaram refer COR, Marinho Shavaputi, que eu tenho que fazer um comentário. Olá, bem-vindo-vindo. Muito feliz que você tenha gostado de fazer um comentário. Agora você já começou a fazer um comentário. Eu tenho que fazer um comentário muito bem. Eu estou fazendo um comentário que você já faz um comentário. Então, você pode fazer um comentário que você está fazendo um comentário. o 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